É uma obra que é necessária. A gente tinha um plano antigamente, já há um tempo, antigamente não, que não é tão antigo assim. Tem um parte aqui de Belo Horizonte, da comunidade aqui em Belo Horizonte, que quer transformar a Rua Sapucaí na Lapa, na Lapa de Belo Horizonte, fazendo uma comparação com a Lapa no Rio de Janeiro, que é um local onde nós temos vários bares e restaurantes. E ali virou um ponto com vários bares e restaurantes, e alguns até chique. E restaurantes muito bons, muito bons. Além disso, ali já é um ponto de encontro de muita gente ali. A rua já é bastante ocupada por muita gente. Tem os murais que você consegue ver da Rua Sapucaí. Eu apoio totalmente também, Carol. Tudo que a gente pode fazer para ocupar a rua, né? Eu sempre falei isso, eu gosto dessa questão da ocupação, mas claro, com responsabilidade. Ali a gente tem um problema muito grande em relação ao silêncio. Somente após as 11 horas da noite. Muitas vezes a gente tem problemas por ali, e eu falo isso com conhecimento de causa, né? Porque eu morei ali próximo. Apesar de gostar disso, mas tem que ter responsabilidade. É porque quando você mora é diferente, né, João? Uma coisa é falar assim, ah, não, é só... Mas todo dia você está ali na área, aquilo gera um incômodo para você. Eu entendo muito o lado de quem reclama desse tipo de coisa. Porque a gente que vai como frequentadora, é fácil. Você vai ali, frequenta, se diverte, volta para casa e está de boa. Agora, quando você mora na região, isso gera um incômodo, gera um transtorno. Para você que está ali todos os dias e tem que seguir com a sua rotina, tem que acordar cedo para trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que resolver seus corres. Aí fica complicado se aquilo realmente está causando algum tipo de incômodo. E, para finalizar, só mostrar novamente, eu acredito que vai ser muito bom para a cidade e vai desenvolver ainda mais uma região que começou alguns pequenos bares, né? Depois os restaurantes foram chegando e foram aumentando. Hoje são vários, né? Você pode ir ali, tem vários restaurantes. E aí, com essa obra, cara, eu tenho certeza que ali vai ser um polo da nossa gastronomia que é muito bom para a cidade e também de outros eventos, porque aí agora vai ter um espaço preparado para isso.